E daí que a situação agora de nós que viramos almofada não está legal. Por isso, nós do governo mundial resolvemos trazer os fofianos mais famosos pra essa casa aqui no fim do mundo. O que eu tô fazendo aqui? Você vai ficar de olho nessa galera maluca. Quase que eu me lasco. Ah, Julieta, erivata. Eu vim animadíssima pra encontrar meus ídolos que viraram fofianos também. Não acredito que são vocês. Justin Bieber e Pablo Vittar. Eu amo vocês. Ai, Julieta, mana, que legal, que máximo que você tá aqui também. Ai, eu tô tão preocupada com isso tudo. Eu nunca fui mamofada na vida. Como que eu vou fazer show sendo uma fofinha na bicha? Ô, mulher, calma. É pra nossa segurança. E pelo menos no meu contrato mensal eles estipularam um valor bem alto pra eu ficar aqui. Pra tu também? Ai, sim. O aqué pelo menos foi ótimo. Mas eu fico preocupada com os nossos fãs, nossos seguidores, bicha. Ai, mulher, nem fala. Dói meu coração só de pensar nos meus cactos, os bichinhos. Mas minha assessoria vai cuidar disso. Eles vão alimentar minhas redes sociais. Ai, Ju, vamos ver no que vai dar. E tu, Justin Bieber? Tu é lindo demais, vixi. Vixi, ele não vai me entender que eu não sei falar inglês. Me lasquei. Eu entendo, sim. O governo mundial colocou um chip dentro da minha almofada pra eu entender e falar português. Tô passada. Que chique. Eu não conheço vocês. Vocês são famosos aqui no Brasil? Sim, nós somos. Quer dizer, menos o Caio. Mas ainda vai ser. Ele é cantor. Que tudo! Mas será que só vai chegar gente do meio musical? Será? Espero que não. E o quê? E o quê? E o quê? Tchau, tchau